Música Projeto A Marca da Promessa Mensagens diárias de fé e esperança para o seu coração Em todas as redes sociais Estamos cada vez mais perto de você Junte-se a essa família O pequeno se tornará em mil E o menor, o mínimo, se tornará em uma grande nação Música